Música Olá, boa tarde. Para você que está acompanhando a TV Evangelizar, o Maringá em Pauta já está no ar. A semana tem sido de temperaturas amenas, com chuvas rápidas e isoladas em algumas regiões. Veja a previsão do tempo para amanhã. Em Maringá, a sexta-feira será de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. A noite deve ser chuvosa. Durante o dia, a mínima será de 21 e a máxima de 31 graus. Em Campo Mourão, mínima de 21 e máxima de 29. Dia com sol e algumas nuvens e chuva passageira. E em Doutor Camargo, pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. A mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. O Brasil terá uma plataforma que reunirá informações sobre o câncer de mama com o intuito de orientar os pacientes. Uma plataforma que reúne dados sobre o câncer de mama no Brasil será lançada em novembro. A iniciativa, chamada Prisma, foi criada com o objetivo de reunir informações de forma clara e acessível sobre a jornada de tratamento dos pacientes no SUS, o Sistema Único de Saúde. A partir da plataforma, será possível acompanhar o paciente desde o diagnóstico até as etapas finais de tratamento, identificando áreas de melhoria e pontos de excelência, além de erros durante o processo. O Prisma vai disponibilizar um manual de uso e terá informações mais exatas e organizadas do que as disponibilizadas no DataSUS, o Departamento de Informática do Ministério da Saúde, pois os dados passarão por uma curadoria de especialistas. E neste mês, as ações beneficentes em apoio à causa do Outubro Rosa são potencializadas. Amanhã, sexta-feira, dia 29, por exemplo, acontece em Maringá a décima edição do tradicional jantar em colaboração com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Mais informações sobre os convites podem ser obtidas por meio do telefone da rede. E ainda falando de ações sociais, a Associação dos Amigos do Hospital Universitário de Maringá promove neste final de semana um bazar beneficente para arrecadar fundos para a Casa de Apoio do Hospital. O bazar inicia nesta sexta-feira e segue até domingo no Salão da Paróquia São Francisco de Assis, na Praça Vicente Cimino, no Jardim Alvorada. O evento terá roupas novas e seminovas com peças a partir de R$ 2. A iniciativa tem o objetivo de levantar fundos para concluir a Casa de Apoio do Hospital Universitário de Maringá, que vai abrigar pacientes e acompanhantes da unidade. Você já ouviu falar no botulismo? É uma doença rara, grave e que pode levar à morte por parada respiratória. Veja na reportagem os cuidados para evitar a contaminação. O botulismo voltou às manchetes em setembro, após um surto na Bahia infectar seis pessoas. Duas morreram. A principal suspeita é que a infecção tenha sido causada pela ingestão de mortadela de frango contaminada. No ano passado, o Brasil registrou 62 casos da doença, com uma incidência de 0,02 casos por 100 mil habitantes. A faixa etária mais afetada foi a de 20 a 39 anos. O botulismo causa a paralisia temporária e, nos casos mais graves, a perda da capacidade respiratória. Envolve a paralisia muscular de todos os músculos do nosso corpo, inclusive os faciais, mas a gravidade dessa paralisia muscular é justamente a paralisia dos músculos envolvidos na nossa respiração, como o músculo diafragma, por exemplo. A bactéria costuma ser encontrada em alimentos embutidos, defumados e em conservas, principalmente artesanais. Tem que ter muita atenção na procedência desses alimentos. Muitas vezes a gente compra produtos de beira de estrada, produtos que a gente não sabe como foram processados, produzidos, alimentos processados. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses alimentos. Tem que se observar sempre se a tampa não está estufada, se a coloração daquela conserva não está estranha, o odor também e o próprio sabor alterado. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais aí. Apesar da forma mais comum de contágio ser por meio da ingestão de alimentos, essa bactéria também está no ambiente. Por exemplo, você vai fazer uma trilha. Nessa trilha, você acaba cortando o seu pé. Essa ferida aberta em contato com a terra, por exemplo, contaminada, você pode contrair o botulismo dessa forma também. A taxa de mortalidade do botulismo é elevada, entre 20% e 50%. É fundamental saber identificar os sintomas para buscar auxílio médico o quanto antes. Os sintomas iniciais seriam uma náusea, vômito, paralisia de alguns músculos da face, o olho, a pálpebra do olho cai um pouco. Então, a pessoa tem que estar atenta a esses sintomas, né? E numa etapa posterior, dificuldade em respirar, né? Onde ela deve procurar o mais rápido possível atendimento médico, né? O tratamento hoje é feito via antibióticos e também um soro antibotulínico, né? Que vai aí conter a progressão dessa doença. E agora uma última informação voltada aos profissionais do turismo e outras áreas que desejam atuar nas atividades do Verão Maior Paraná. A próxima edição do Verão Maior Paraná está programada para acontecer entre 28 de dezembro de 2024 a 22 de fevereiro de 2025, nas praias do Litoral e também nas praias de Água Doce da região noroeste do estado. Maringá em pauta desta quinta-feira fica por aqui. A seguir, você acompanha a Santa Missa ao vivo da Paróquia Cristo Ressuscitado em Maringá. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho